A Prefeitura de Criciúma, no sul do estado, anunciou medidas para buscar as pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a Covid. A Carla Pereira tem as informações pra gente. Em Criciúma, mais de 6 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Por isso, agentes municipais de saúde vão realizar uma última procura por esses cidadãos. Em vídeo, o prefeito Clésio Salvar e o secretário de saúde, Acelio Casagrande, anunciaram as medidas. Segundo Acelio, um termo de recusa deverá ser assinado por quem se recusar a tomar a vacina. Nós vamos chamar pela última vez, né? Deu, né? Se assina um documento como não quer de vez, porque já estão acabando as doses pra primeira, né? Se quer vacinar, é uma última oportunidade. Não quer, assina um termo, né? E o compromisso será seu. Informações preliminares dão conta de que poderia ser estipulado um prazo de 5 dias para que as pessoas pudessem ir aos postos de saúde para tomar o imunizante contra a Covid-19. A vacinação em Criciúma ocorre para adolescentes com 14 anos ou mais e segue nesta sexta-feira em horário estendido, das 8 até as 20 horas, no Salão Paroquial da Igreja do bairro Santa Bárbara. Segue também a aplicação de segundas doses e das doses de reforço para idosos com 75 anos ou mais. Voltamos ao estúdio do ND Notícias.